Quem tá por aí, manda um oi aí no chat. Quem tá por aí? Quem tá por aí, manda um oi aí no chat. Quem tá por aí, manda um oi aí no chat. Quem tá por aí, manda um oi aí no chat. Peraí que eu arrumo uma rapidinha, domingo teve várias. Domingo eu grindei, fiz duas retas, caí 90 left no hot 2,20 e caí em décimo primeiro no bounty builder 16,50. Minha peça foi doída, porque eu tava bem em fichas, tinha uns 70 blinds. Aí na semifinal eu perdi rei rei pra vala-vala. Além de perder minhas fichas, eu perdi o bounty, né? Que era grandinho, acho que era de 80 dólares. E depois eu perdi a izi rei pra izi dama. E fiquei com blind. Tinha uns 16. Aí eu dobrei, dobrei, mas não consegui passar de 10 blinds, aí acabei caindo. Mas faz parte, né? Mas é dolorido. Tão perto e tão longe, né? A André tá falando que só joga City em gol por enquanto, mas e aí, como que tá o grade de City? Eu gosto bastante de jogar City em gol. Como eu tô jogando por conta agora, eu tô jogando mais barato. E eu sempre coloco City no meio pra diminuir a variância, né? Eu gosto de jogar aqueles de 2,50 turbo, de 180 players. Eu gosto bastante de jogar aqui. De vez em quando eu encontro uma galera por aí. Outro dia eu encontrei alguém, não lembro o nick. Aí ele falou, pô, tá gerando conteúdo pra Intel? Eu falei, não, tô fazendo BL mesmo. Boa noite, Ité e Antunes. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. O que foi, Tc Turiano? Você jogou comigo, é isso? E você me tribetou e eu foldei? É que eu jogo duro, sabe? Eu sou... Sou niche. Boa noite, Nilchand. Seja bem-vindo. Pô, cadê a Malu? Minha companheira aqui, pô. Tem que ter menina nessas aulas, poxa. Só homens se interessa em aprender esse negócio? Aí é difícil, né? Aí não tem como ajudar, poxa. Alguém mais jogou esse final de semana? Eu acabei esquecendo de... Porque às vezes eu deixo meu nick bloqueado. Normalmente eu deixo. Só que eu acho legal abrir, né? Pra galera acompanhar. E às vezes as pessoas me perguntam, pô, tá jogando? Não sei o quê. E eu acabo... Acabo falando que joguei, mas deixo fechado e a galera não sabe, né? Caraca, você joga 16 telas? Uou! Mas... O André tá falando que joga... Tá começando a jogar com 16 telas. Boa noite, Fred. Eu jogo bem poucas telas. Isso foi um hábito que eu adquiri lá no... No samba. Pra focar mais, jogar melhor. E eu tô conseguindo me adaptar melhor assim. Eu percebi que quanto menos telas eu jogo, mais eu presto atenção, óbvio. Mas quando eu jogo muito barato, City in Go, por exemplo. Que é um jogo mais... Não é que é mais mecânico. É porque, principalmente os turbos, né? Você acaba tendo estratégias já meio que pré-definidas. E você tem... Você joga com os mesmos jogadores mais vezes. Em torneios tem... Quatro mil, cinco mil pessoas. Então, é difícil você encontrar sempre as mesmas pessoas, né? No City in Go já é mais... Mais habitual encontrar e jogar com as mesmas pessoas. Aí fica um pouco mais fácil, né? De saber contra quem você tá jogando. Então... Não que você não precise prestar atenção. Mas em torneio é um pouco mais difícil, né? Mas tem gente que consegue jogar muito bem. Sem perder o foco e a qualidade. E jogando várias telas de torneio também. Eu ainda não tô nesse nível, né? Boa noite, Dark Poker. Tio Adams, sejam bem-vindos. Isso aí, Tessiturião. Vocês estão aprendendo comigo e eu aprendendo com vocês. E a gente conversando sobre o assunto sempre tem coisa nova, né? As perguntas, as opiniões. Sempre nos ajuda a evoluir. É muito legal. Eu tô gostando bastante. É uma experiência nova pra mim começar esse tipo de formato de aula. Porque eu já dei cursos presenciais e coaches. Mas coaches já pra galera que jogava. Então, era um pouco diferente. Era mais análise de jogo deles, review. E de conteúdo, assim. De preparar a aula. É uma experiência diferente. Tô gostando bastante. Boa noite, Sérgio. E aí, galera? Hoje a galera tá com preguiça. Achei que todo mundo ia ficar empolgado com esse tema. Textura de bordo. Pô, pelo que eu tô vendo aqui na aula passada. Que era uma aula que eu achei que não ia ter ninguém. Que era aula de matemática. Tinha mais gente, poxa. Não sei, Nilchand, se vai ser a melhor aula de hoje. Mas, com certeza, alguma coisa a gente vai aprender aqui. Lembrando que, assim. Eu tô começando sobre assuntos... Tô começando pelo básico dos assuntos. De cada um deles. Pra gente ter o conceito pré-definido, bem sólido do que é. Pra depois a gente expandir. Porque todos esses assuntos que a gente conversou até agora. São assuntos pra mais de hora. E uma hora não tem como passar todo o conteúdo, né? Ainda mais porque aqui a gente tem a galera assistindo que já joga. Tem a galera que já tá habituada a estudar. Mas tem galera também que tá começando agora. Que não tem conceitos ainda pré-definidos. Então, lembrando que como eu tô começando agora na Intele. É gerar o conteúdo que eu acho importante. Até pra ter base, né? Pra quem for procurar esse assunto na internet. Eu começo pelos assuntos básicos. Então, aqui, hoje, eu vou falar de textura de bordo. Mas lembrando que é primeiro o básico. Pra depois a gente aprofundar. As próximas aulas já vão ser legais. Eu até programei uma live session pra gente discutir. É legal porque a gente vai discutir tudo que a gente conversou até agora. Na prática, né? E depois disso, em agosto. A ideia é que daí eu já comece um conteúdo intermediário. De todos os assuntos que a gente já falou aqui. Pra quem já tem essa base construída. Pra gente começar a falar um pouco mais avançado, né? Mas eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. E que interajam comigo. Façam perguntas. Me questionem. E deem a opinião de vocês. Que isso é muito importante, né? No pôquer, algumas coisas, como a matemática, por exemplo. É pré-definida, né? É exata, no caso. Mas tem muito de percepção. Então, cada um joga de uma maneira diferente. Então, às vezes, vocês me falam alguma coisa. Que eu não percebi na hora. Então, é interessante. É muito importante que vocês participem. Dando a opinião de vocês. Não tenham vergonha de perguntar ou de dar uma opinião. Mesmo que você fique com receio. É isso que faz evoluir. É assim que a gente aprende. Tanto vocês quanto eu. Darkpoker tá perguntando se a última aula ficou gravada. Eu sempre coloco... As aulas são as terças. Então, as quintas eu coloco nas minhas redes sociais. Eu coloco no Facebook e no YouTube. Ambos você consegue achar por XtinhaX. Tem lá todas as aulas que a gente já teve aqui hoje. Já uma rocker tá falando que eu sou xarai. Sim. Nome bonito. Tá perguntando o seguinte. As texturas de board. Eu consigo me virar legal. Mas me atrapalho muito em colocar os oponentes em ranges. Poderia falar um pouco ou foge muito do assunto. Então, já com a rockers. Desculpa. Já ma... Já ma... Rockers. A gente já teve essa aula. Inclusive, esmiuçando o range. Foi uma aula muito legal. E esse é um assunto que eu adoro falar. Me arrisco a dizer que é o assunto que eu mais gosto de falar no poker. Porque é baseado em range que nós... Saber colocar o oponente no range. Talvez seja uma das características fundamentais. Porque cada jogador tem um range diferente. E nós temos uma percepção de range pra ele diferente. Então, por exemplo. O Akari. Eu tenho uma percepção de range pra ele. Ou seja, eu acredito que ele... Comigo, ele vai jogar algumas mãos. Que contra o peçanho, ele vai jogar outro range. Entende? Então, isso é muito... É muito importante, sim. Procura lá nas minhas redes sociais, se você puder. Eu acho que foi uma aula bastante interessante. A galera gostou bastante. Mas a gente vai voltar a falar disso. Como eu falei todos os assuntos aqui. Eu tô começando pelo básico. E aos poucos a gente vai pro intermediário e avançado. Se você tem interesse, assiste assim essa aula. Eu só não lembro exatamente. Eu vou ver aqui quando foi. Eu vou procurar aqui. Vamos ver. E vocês pediram bastante, né? A galera pediu bastante pra fazer uma live session. Que eu ainda não fiz, né? Mas eu acho que é importante a gente conversar antes, né? Sobre os conceitos. Pra quando a gente discutir ao vivo, a galera entenda, né? E questione. Bom, acho que dá pra começar já, né? Já tem bastante gente aí. Eu vou procurar e no final da aula eu coloco o link aqui. Que eu não lembro. O DKB tá falando que acha que é a dica 26. Ah, colocar os oponentes. É, são as dicas que eu coloquei lá, né? Acho que são conceitos fundamentais. Talvez seja a penúltima aula. Não, ainda não começou, tio Adams. Eu tô dando um tempinho. Porque a hora que a gente entrou aqui não tinha ninguém. A galera tava com preguiça. Aí eu dei um tempinho pra não precisar ficar voltando, né? A galera que chega um pouquinho atrasada perde um pouco. Bom, vamos lá, então. Depois eu coloco aqui, tá? É... Jama Rockers. Se eu não puser, por favor, dá um toque. Que... Que daí eu coloco, beleza? Bom, vamos lá, então. Primeiro eu vou começar explicando. Eu acho que boa parte de vocês já sabe o que é um board. Mas... Talvez tenha alguém que esteja começando a jogar agora. E às vezes com receio de perguntar. Então eu tô tentando... Falar... Falar os termos técnicos. Porque nós usamos todas as linguagens em inglês, né? Mas... Ah, o... O Decavesa tá falando de uma dica. É, foi algumas dicas que eu coloquei no Instagram durante o mês. É... Mas eu dei uma aula. A gente conversou aqui sobre ranges. E tá aí explicando o Smilsono... Smilsono direitinho. Depois eu coloco aqui o link no YouTube da aula mesmo. Que daí tem uma hora. Foi aqui na Intelipoker que a gente conversou, beleza? Então a gente tem o hábito de falar muito na linguagem, né? Do poker, que é em inglês. É legal porque qualquer lugar do mundo que você vai jogar. Você vai entender o que as pessoas estão falando. Porque é o mesmo termo. Porém quem tá começando se perde muito nisso. Eu percebi isso em um dos coaches ao vivo que eu fui dar. Pra uma galera muito iniciante. Então às vezes a gente falava as coisas. E as meninas não entendiam muito bem. Então eu tô tentando aqui falar o termo técnico, né? Que a gente usa no poker. Porém explicando o que que significa, beleza? Se alguém não entender. Ou se alguém quiser fazer alguma objeção. Fique à vontade, ok? Então o board são as cartas comunitárias. Que são distribuídas abertas. Para que todos os jogadores vejam. E utilizem essas cartas, né? Que são as cartas comunitárias. Que nós utilizamos pra formar o nosso jogo. Então nada mais é do que o flop, o turn e o river. Certo? Então aqui tem um outro termo. Que eu ia colocar antes e acabei esquecendo. Acho que é uma boa hora pra gente conversar sobre isso. A gente usa bastante a street, street. O que que é street? Então a street é a denominação. De cada uma das rodadas de apostas. Então eu coloquei ali no exemplo. Que o turn, por exemplo. É a terceira street. Então a primeira street de apostas é pré-flop. A segunda street é o flop. A terceira é o turn. E a quarta é o river. Então street são as rodadas de apostas. Ok? Não sei se vocês já ouviram essa... Provavelmente sim, essa denominação. Então e em bordo é isso. São as cartas comunitárias que nós utilizamos. E a textura é definida pela estrutura e interação com as cartas comunitárias. Ou seja, se tem a possibilidade de um flush draw. Quantas cartas do mesmo naip tem. Se tem cartas altas ou não. Então essa avaliação de como é composta as cartas. Nós chamamos de textura. Ou seja, a textura do flop, na verdade, é a que tem o papel mais importante. Porque é a partir do flop que você vai desenvolver as suas mãos, certo? É claro que pré-flop também é muito importante. Que a gente já estudou isso sobre os ranges. De acordo com as posições. E com os estilos de jogos dos adversários e do nosso. Enfim, é muito importante também. Mas avaliar a textura do flop é muito importante. Por isso que aqui hoje, na verdade, a gente vai discutir sobre a textura do flop. Mais pra frente, a gente vai colocar... Eu vou colocar exercícios de como fazer flop turning river. Mas eu acho que é muito importante a gente focar bastante no flop. entender como funciona pra gente poder avançar pro turning river. E em uma hora ia ficar muita informação, sabe? Não ia dar tempo. E eu acho que pra quem nunca viu esse tipo de informação, talvez não ficasse muito claro. Aí sim, boa noite, Malu! Tava sentindo só a falta, poxa! RS Flush, 1313, boa noite também. Então, bora lá! A textura do flop, então, como eu disse, tem um papel muito importante nesse processo de análise da mão. E da nossa mão e da mão do adversário. Mas por quê? Porque com essa análise, a gente pode supor as possíveis mãos que o nosso adversário pode ter, sabe? Então, por isso que é muito importante. Porque a partir disso, boa parte do range que a gente colocou pra ele pré-flop, depois do flop, boa parte desse range já vai foldar. Então, é muito importante que a gente analise adequadamente, pra depois não acontecer até um exemplo que eu dei naquela aula de range. Que no flop, a gente descartou o par de 3. Então, no range que a gente colocou pro nosso adversário, caso ele tivesse o par de 3, ele desistiria no flop. Aí, bate um 3 no river, a gente, poxa, será que ele pode ter uma trinca de 3? Não, porque a trinca de 3, ele já foldou no flop. Então, por isso que é muito importante essa análise adequada no flop, pra gente poder desenvolver as outras streaks. E colocar o nosso adversário num range adequado. O que foi que vocês estão quietinhos hoje? Até aí? Beleza? Tranquilo? Pra quem chegou agora, conseguiu pegar o que é bordo, o que é textura de bordo, street... Galera, vocês estão me ouvindo? Travou aí? Ah, beleza, então. Valeu, tia Odas. Eu já tava digitando aqui no chat, achei que tava... Que tivesse travado. Bom, beleza, então. Então, a gente já sabe o que é bordo, o que é textura, o que é street... Então, beleza. Então, pra avaliar a textura lá do bordo, o que a gente faz? A gente vê. Quantas cartas altas, por exemplo, tem no flop? Principalmente ases. A galera iniciante tende a supervalorizar, na verdade, os ases. Tinha uma galera lá das antigas que eu jogava poker ao vivo, que falavam que o asa era o delegado. Então, quando vinha o asa na mão, não podia faltar. Então, é muito importante a gente entender como o nosso adversário pensa e boa parte dos recreativos iniciantes tendem a supervalorizar o asa. Então, quanto mais... Isso é meio óbvio, né? Eu coloquei, mas... Quanto mais cartas comunitárias estiverem na mesa, maior a chance de alguém ter acertado alguma coisa. Então, isso é meio óbvio, né? Quanto mais cartas e mais pessoas, mais chances de alguém ter acertado alguma coisa. Então, agora vamos para os tipos de bordo. Então, o que é o famoso bordo seco que todo mundo fala, né? Então, um flop seco é um board onde há cartas com pouca possibilidade de jogos grandes, como flushes, straights, full house. Ou seja, apresenta cartas com nipes diferentes e normalmente apenas uma carta alta, né? Porque não tem chances de draws. Então, ela é seco por isso, porque não tem chances de usar adversários ou a gente, enfim, de jogos grandes como draws grandes, de flush draws, straight draws, né? Fica seguida. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um bordo seco. Então, aí tem o as, 9 e 3, cada uma de um naipe. Nós chamamos de rainbow. Rainbow, em inglês, é arco-íris. Ou seja, cada carta com um naipe, né? Teoricamente, com uma cor diferente. Porque eu não sei se vocês jogam assim, mas vou confessar para vocês. Eu jogo no Poker Stars com baralho de 4 cartas. Eu prefiro, eu acho que fica mais fácil, sabe? A assimilação, sei lá. Eu consigo perceber com mais facilidade, principalmente para quem joga bastante tela. Igual, acho que foi o DVK que falou que está jogando City. 16 telas, então facilita bastante a análise, principalmente de flush draws, de draws em geral, quando se joga com baralho de 4 cartas. Tem muita gente que critica, fala que jogador de baralho tem que jogar com baralho de 2 cartas. Mas eu gosto bastante de jogar com o de 4. Boa noite, Luan. Boa noite, Bersommelier. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer comentário aí, fiquem à vontade, beleza? Então, beleza. Então, aí tem um flop rainbow, né? Sem draw nenhum, ou seja, é um bordo seco. Então, por não haver chances de mãos que acertam draws, não temos muitas opções de jogadas. Por quê? Porque normalmente nesses flops secos, a gente costuma não extrair de muita coisa, né? Então, se você... Aí, é de acordo com o seu adversário, né? Eu coloquei esse bet, inclusive esse é o tema da nossa próxima aula. Estratégias de se bet, né? Continuation bet, que é muito importante. Passa bastante. Então, aí eu coloquei que geralmente a estratégia de se bet e fold é bastante funcional. Por quê? Normalmente, é um flop bom pra se blefar, porque como eu disse, não tem muito draws e muitas mons existem já no flop. Então, é um flop bom pra você apostar por blefe. Aí vem a estratégia, né? De repente, se você tem mais, a melhor dá check. Mas isso a gente explora na próxima aula. A gente comenta mais sobre isso na próxima aula, que é o assunto adequado. Hoje a gente tá fazendo só análise mesmo das cartas no flop. Então, um flop seco é isso, quando não tem chances de draws. Outro exemplo aí de bordo seco é um flop com par. Então, aí temos o par de 10, né? E um 3 sem flush draw. E é uma situação bem parecida. Então, os ranges que vão prosseguir nesse flop são limitados. Por quê? Normalmente, com que boa parte? Vai um jogador rainbow, se a gente abre, sei lá, em cutoff, com o que ele paga no botão, por exemplo? Ele paga com pares, paga com algumas overs, né? Cartas altas, tipo rei dama, rei vala. E essas mãos contra jogadores inexperientes e recreativos, os pares provavelmente ele vai pagar, né? Com certeza aí o flop ele vai pagar. Mas muitas dessas mãos com cartas altas ou suited connectors, esse tipo de mão ele tende a foldar já no flop. Então, é um flop bom também pra se betar por blefe, né? Porém, contra jogadores experientes, por saber que é um flop bom pra isso, eles tendem, em algumas vezes, pagar pelo menos a primeira, sabe? Com cartas altas. Justamente porque tem muita gente que aposta primeiro e desiste depois, né? Então, aí contra esse jogador é um pouco diferente. Mas esse daí também é um tipo, é um exemplo de flop seco. O André tá falando que também joga com baralho de quatro cores. Muita gente critica, fala que é nerd, que é gente que não sabe jogar, mas é... Falinha da oposição. Bom, aí a gente tem o bordo carregado, né? Tem gente que fala bordo molhado, mas... Porque é bordo seco, bordo molhado. Mas é pelo que eu... Pelo meu convívio, pelas pessoas que eu estudei, é... Enfim, as pessoas que eu convivo falam bordo carregado. Então, diz que eu falo bordo carregado. Não sei se tem outras nomenclaturas, mas eu falo dessa forma. Lembrando que aqui, o que eu tô passando pra vocês é a forma que eu enxergo o jogo, a forma que eu aprendi e a forma que eu utilizo. Então, se vocês tiverem uma outra visão, por favor, me fala aí que eu também quero aprender. Então, bora lá. Um flop carregado é um board onde há grandes possibilidades de jogos grandes. Então, todos aqueles jogos que no flop seco não tem a chance de acontecer, no flop carregado, elas estão bastante presentes. Então, essas cartas apresentam ou cartas do mesmo naipe, duas ou três do mesmo naipe, ou cartas próximas ou conectadas de fato com um gap, né? Ou seja, tipo, 7 e 9, por exemplo. Ou já... É... É, o dinâmico e estático. Sim, Bersa Meleiro. A gente vai falar um pouco aqui, eu não sei se vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Mas se der, a gente fala também. Como que eu tava falando pra galera, eu tô começando a passar as estratégias básicas, porém, pra gente solidificar, sabe? Pra ficar bem sólida a informação, porque aqui eu não sei com que tipo de jogador eu tô lidando. Então, tem gente aqui como você, por exemplo, que já estuda, já joga há muito tempo. Tem aí uma galera que tá grindando o sitting goal. Só que eu acredito que tem a gente também que nunca estudou, que tá tendo o primeiro contato agora. Então, eu tô tentando passar em uma hora um conteúdo que seja suficiente pra assimilar, sabe? Eu tenho o receio de passar muita informação e acabar encavalando. Então, eu prefiro esmiuçar em mais aulas, porém, que fique bem fixo. Mas a gente vai falar disso também, sim, sobre bordo... Desculpa. Sobre bird dinâmico e estático, isso é importante também. Eu ando falando bird seco e molhado. Sim, tem gente que fala isso, mas eu prefiro falar carregado. Bom, então... Então, são cartas conectadas ou com o mesmo naipe, sendo dois ou três naipes. Certo? Então, aqui tem um exemplo de um bordo muito carregado, né? De um bordo muito carregado, que é um bordo que a gente chama monotone. Ou seja, são cartas do mesmo naipe. E além de serem cartas do mesmo naipe, são cartas conectadas. Então, é um tipo de flop que a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, o que eu escrevi. Então, por ser um flop onde há várias possibilidades de jogos. Tem seguida, tem trinca, tem flush. Nossa, tem dois pares. De seguida pra baixo, de seguida pra cima. Então, por ser um flop onde há muitas possibilidades de jogos grandes. Check talvez seja uma boa opção. Em algumas situações, mesmo com overpairs. Isso eu coloquei em sentido genérico. Porque em algumas situações, por exemplo, você pode ter par de rei com rei de espadas. Não é nesse tipo de situação que eu tô falando. E também eu não estou analisando aqui stack e perfil do adversário. Que isso é, sem dúvidas, fundamental pra gente saber se a gente dá check ou aposta no flop como esse. Mas, não é uma... Em geral, não é um flop muito bom pra você apostar. Se você tiver uma mão que você não queira atolar, por exemplo. Que você quer desistir. É uma mão boa, mas não é uma mão muito boa pra ir pro chão. Então, você dando check em algumas situações nesse tipo de flop, você acaba escapando de algumas jogadas como check-raise. Muita gente usa check-raise com flush draw ou com duas pontas. Mas com o que a gente chama de semi-blefe, né? Que é uma mão que ainda não está formada, porém tem uma chance, né? Tem uma equidade muito grande. Então, tem muita gente que prefere jogar agressivamente com esse tipo de mão. E você evita esse tipo de jogada. Porém, tem muita gente que faz isso também com dois pares, com trinco, justamente por ser um bordo carregado. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de flop. E porque muitas vezes, se você quer acabar extraindo muito e... Ah, não, mas eu tenho overpair, eu não vou foldar. Vai que ele está no flush draw, eu vou apostar. E aí, ele dá um check-raise ao ir. Você tem muita ficha lá. Tem, sei lá, 40 blinds. Fala, poxa, não sei se eu quero arriscar tudo. Talvez ele pode ter dois pares. Então, para evitar esse tipo de situação, em alguns momentos é legal você dar check. Para não foldar uma mão boa, né? Uma mão que de repente pode, se for levada para o turn e para o river, às vezes pode levar o pote. Então, é uma mão que você tem que avaliar muito bem para saber como você vai jogar nesse tipo de flop. O André está falando. Belo flop para aquele seu par de aes sem espadas. Exatamente. É nesse tipo de mão que eu estou falando. Se você tem um par de aes vermelho e você se beta nesse flop, um jogador da check-raise ao win. Check-raise chove. De 30 blinds, a média do torneio é um torneio turbo, sei lá. A média do torneio está em 20 blinds. E está faltando ali 10 para o ITM. O que você vai fazer, sabe? Ele acaba te colocando em uma situação difícil. Então, no pôquer, isso é uma dica legal que eu vou dar para vocês. Eu não me lembro quem me falou, para ser bem sincera. Talvez tenha sido o Akari, mas eu não tenho certeza. Ele falou uma... Essa pessoa me falou uma coisa muito interessante que até hoje... Eu não lembro quem é, mas fixou. Que no pôquer, o ideal é que a gente deixe a situação difícil sempre na mão do outro. Deixa que ele se vira. Então, é legal que você tenha sempre... Coloque as outras pessoas em uma situação difícil. E não se deixe colocar em uma situação difícil. Então, quando você for tomar uma decisão, pensa nisso antes. Nas possibilidades que o jogador pode... Nas ações que ele pode fazer. E se há alguma delas, você não vai saber como agir. Então, é sempre legal que você avalie antes o que ele pode fazer. E como você vai lidar com aquele tipo de ação. Para não... Muita gente acha engraçado no live, isso acontece bastante. Em algumas situações, um jogador tri-beta. Aí, o jogador que deu o raise, né? O primeiro. For beta ou dar win. E daí, o jogador fica lá com aquela cara de... E às vezes não é pensando em hand, pensando em... Se ele deu algum tell. Às vezes é só meu. E agora, o que eu faço? Eu não pensei que ele pudesse fazer isso, sabe? Então, é importante a gente sempre lidar com isso, né? Saber como agir de acordo com as ações. Não só pensando, ah, ele vai foldar mesmo. Não, ele pode dar outro. E aí, o que você vai fazer? Você está preparado para isso? Isso é importante. Não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Mas, veio aqui na minha cabeça. Eu preferi falar. De repente, eu esqueci em outro momento. Mas, vamos seguir aí para o bordo molhado. Como disse o André. Então, desculpa. Outro exemplo aí de bordo carregado. É um bordo com dois naipes. Porém, com cartas conectadas, né? Então, assim como o anterior. Tem muitas chances, né? Muitas possibilidades de mãos já formadas ou de brawls. E é a mesma ideia, né? Tomar cuidado para se betar. Porque tem muita gente, como eu disse, que prefere jogar esse tipo de mão agressiva. Esse tipo de draw agressivo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, aqui eu coloquei outro assunto que é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar também. Que é, antes, né? De a gente falar, inclusive, sobre textura. É importante a gente entender o valor e a força, né? Da nossa mão em relação à textura do bordo e em relação ao range do oponente. Isso é imprescindível para a gente fazer uma boa análise e tomar uma ação adequada. É o que a gente estava falando, né? Sobre aquele par de eyes lá. É importante que, antes de a gente agir, a gente entenda o valor da nossa mão. Interagindo com aquele bordo, né? Nesse caso que a gente viu desses exemplos com o flop. E pensando no range do nosso oponente. Que é sobre valor absoluto e valor relativo da mão. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já tem uma ideia do que é. Vocês estão quietinhos hoje? O que foi, galera? Tá chata a aula? Alô? Teve alguma coisa aí que vocês não entenderam? Galera que chegou atrasada aí, entendeu o que é street, bordo e textura? Estão tranquilos? Hipnotismo? Tô virando bruxa agora. Beleza, então, galera. Então. É, muita gente já deve ter ouvido falar, né? Sobre algumas coisas que eu tô passando hoje. Mas talvez alguém não tenha ainda tido. Por isso que eu resolvi passar, tá? Desculpa, inclusive, se for muito básico, assim, pra galera que já joga. Mas eu acho importante ter o conteúdo desde o zero, sabe? Pra quem não sabe jogar e quiser aprender. Já não pegar lá falando sobre tribete e range. Enfim. Bom, então vamos lá. O valor absoluto da mão. É aquele valor que quando você pega lá a sua mão. Você dá aquela filada lá. Você olha, eyes e rei. Ou eyes, eyes. Você já tem uma ideia do que essa mão representa em relação às outras mãos. Então, inclusive, foi o que eu coloquei ali. Antes mesmo de ver o flop, após distribuir as cartas e você pegar ali na sua mão, você já sabe que a melhor mão é o par de eyes, antes de virarem as cartas, é óbvio. E que a pior mão é o set duque. E entre essas duas, tem várias comunicações, não. Desculpa. Várias combinações de mãos, da qual as eyes ganham de rei rei, rei rei ganham de damadama e assim por diante. Então, é o valor, a força que a sua mão tem. E também isso em relação às jogadas, né? Então, a gente sabe que royal straight flush ganha de quadra, que quadra ganha de full, enfim. E assim sucessivamente, até chegar lá na carta alta, né? Que é a israia, por exemplo. Então, esse é o valor absoluto da mão. Isso é uma coisa que é muito importante, porque tem gente que fica... Vou usar a palavra que vocês usaram aí. Hipnotizados com a mão. Acaba focando só na mão que tem, sabe? Não consegue fazer essa interação da mão. Com o board, que é muito importante, porque o valor da sua mão, que daí é o valor relativo, que é o que nós vamos falar agora. Então, o que é a força, né? O valor relativo da mão. É como sua mão se compara... Desculpa, gente. Hoje eu tô meio... É o frio aqui em São Paulo, tá muito frio, eu tenho limite, esses problemas também, a garganta me zoada. E eu fico falando sozinha, né? Vocês não falam comigo? Aí eu acabo falando muito. Então, é como sua mão se compara em valor com o range do seu aniversário, se baseando na informação disponível. Ou seja, nada mais é a força da nossa mão em comparação às mãos que vão se envolver na ação que tomamos. Ou seja, eu vou voltar lá pra gente discutir um pouco o melhor que eu acabei viajando e não colocando um exemplo ali mais adequado. Tem outros exemplos, mas eu queria conversar sobre isso. Por exemplo, vamos usar ali o exemplo que o André colocou do pardiais vermelho lá. Então, tem muito... Isso acontece bastante com um jogador iniciante, né? Que, na verdade, não é um erro, assim. É comum pra quem não estudou, pra quem tá começando a jogar agora, que não faça esse tipo de análise, né? Afinal de contas, não sabe o que é costuro, o que é range, o que são essas coisas. Então, o primeiro nível é a gente jogar as nossas cartas. Então, quem está começando a jogar, joga as próprias cartas. Então, por exemplo, o pardiais vermelho lá está jogando e bate esse flop aí. Ele não consegue entender que se ele fizer uma aposta nesse flop e um outro jogador der check, raise, por exemplo, e der a win, ele não consegue perceber que boa parte das mãos que o jogador vai fazer isso vão ganhar do pardiais, provavelmente. Tem uma força muito grande em relação ao pardiais sem o flush. Pode ter flush draw, pode ter duas pontas, pare duas pontas, já pode estar seguido, pode ter flush. No range desse adversário, como eu estou falando, é genérico, é por cima. A gente não tem informação suficiente, mas se baseando por cima, a tendência é que o jogador der check chove com mãos muito fortes e contra o range desse adversário, o pardiais sem o flush draw não tem um valor relativo muito alto. Porém, um valor absoluto lá que o cara está olhando, ah, mas eu tenho pardiais, pardiais é a mão mais forte do pôquer. Então, fica meio que cego, meio que hipnotizado, né? E não consegue perceber que esse valor absoluto, né? O valor da sua mão pode mudar de acordo com as cartas que forem batendo lá no board. Então, isso é fundamental. Ops! Passei. Bom, é isso. Então, é a força da nossa mão em comparação às mãos que vão se envolver na ação que a gente tomar. Ficou claro isso para vocês ou ficou meio confuso, como eu expliquei? Vocês conseguiram entender o que é, de fato, um valor absoluto? Principalmente o valor relativo, que, na minha opinião, é o mais importante, né? Porque o valor absoluto, assim que a gente começa a entender as regras, a gente já começa a... A gente já sabe quais são as melhores mãos, qual é o ranking de mãos, né? Qual o jogo ganha de qual, qual é a mão mais forte. Então, o valor absoluto, eu acho que é uma coisa que fica bem clara, assim, desde o princípio. Mas o valor relativo é muito difícil. Muito difícil não, né? É mais difícil de compreender. Eu acho que, para quem não estuda, né? Isso fica meio vago, assim. Para quem nunca ouviu falar, acho que não consegue perceber, assim, de fato, o que é. Vou falar já, já, Malu, disso. RS Flush está perguntando. Uma mão de pôquer tem cinco cartas. Só seguramos duas. Então, RS Flush, você está começando a jogar agora? Você já jogou? O que você joga? Como você chegou até aqui? Só para eu saber, o que acontece? Texas Holden, nós temos que fazer um jogo com cinco cartas. Um jogo que... O melhor jogo com cinco cartas ganha o pote. No Texas Holden, nós seguramos duas na mão e tem as cartas comunitárias, que eu falei aqui no começo. Que é o flop, que é composto por três cartas. O turn, que é a quarta carta. E o river, que é a quinta carta. No Texas Holden, a gente pode interagir essas cartas da melhor forma possível. Da maneira que a gente achar interessante e que forme o melhor jogo. Então, você pode usar as duas da mão e três da mesa, uma da mão e quatro da mesa, ou as cinco da mesa. Se você está começando a jogar agora, dá uma olhada lá no meu Facebook, como eu disse, tem as aulas anteriores, e no YouTube também. Lá eu estou explicando bem direitinho, assim, quais são as regras, como funciona. Ah, tá, desculpa. Eu achei que você estava perguntando. Desculpa, RS... RS Flush, perdão. É, então é isso mesmo. É... Desculpa, gente, que vergonha. Eu achei que você estava perdido. Perdido não, né? Achei que você não soubesse jogar. Desculpa, gente. Então, bora lá. Então, até aí, beleza, né? Vocês entenderam? Ficou claro que é valor relativo? Vocês não me responderam. Só o Dark Poker respondeu. O Tio Adam está falando falta de disciplina para largar pardiais. Já fiz isso, já fiz muito isso. Para faltar pardiais, é aquilo, se você... É muito o ego, sabe? Eu acho que o principal é você abdicar do seu ego. Justamente para conseguir se livrar de algumas mãos, tipo essa. Beleza, eu vou dar sim, Birsta Mellier. Eu vou explicar de novo. Mas acho que com o exemplo fica mais claro. Vamos ver o que mais a galera está falando. Como saber nosso valor relativo apostas nas streets, board? Então, na verdade, é o conjunto de tudo. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, falando, explicando... Dando dois exemplos claros, assim, acho que vai ficar bem claro. Vamos para lá. Que daí acho que já responde a pergunta da Malu também. Então, aqui está um exemplo. Você tem par de oito. O flop é oito, dois e três. É um flop seco. E o seu valor absoluto é uma trinca. Certo? E nesse caso, você tem o nuts. Ok? O valor absoluto é a trinca. E você tem o jogo nuts. Você tem o maior jogo possível naquele flop. A Malu está falando. É que largar um par de ais é tão difícil de... É que... Largar um par de ais é que é tão difícil pegar um par de ais que fica difícil foldar. Mas é difícil receber todas as cartas. É importante você saber como utilizar as mãos que você recebe da melhor forma possível. Nem sempre a melhor mão pré-flop é a que puxa o pote, né? Você pode... Você não pode ter par de ais toda hora, mas você pode simular que tem par de ais em algumas situações. No curso do Akari, ele fala bastante isso. Na época que eu fazia Akari Tint, tinha aqueles cursos de final de semana. E ele falava, se você quer ser vencedor no pôquer, você tem que jogar todas as mãos como se você tivesse par de ais. É claro que ele está falando no sentido genérico, né? Porque quando você começa a jogar todas as mãos como se tivesse par de ais, as pessoas que sabem jogar começam a perceber que tem alguma coisa estranha ali, né? Como você mesmo falou, é tão difícil pegar par de ais e aquele cara está pegando par de ais toda hora. Tem alguma coisa estranha. Mas, de acordo... Lembra que eu falei no começo? Todas as nossas aulas, a gente estudou um conceito específico. A ideia é que quando você sentar para jogar, você pense em todos esses conceitos. Você consiga juntar o range do adversário. Aliás, vamos para o começo. Você consiga perceber sua posição na mesa, seu stack, os stacks dos adversários, o seu range por posição, o range dos adversários por posição, se ele está dando call, se ele está tribetando, qual o stack dele. Isso tudo, levando em consideração, aí depois pós-flop, mesma coisa. Se ele está em posição, se você está em posição, se o bordo é seco, se o bordo é drawing, né? Esqueci a palavra. Carregado. Quais possíveis mãos ele pode ter fazendo aquela ação? Tudo isso, pô, mas se ele tivesse trinca, será que ele ia jogar desse jeito? Não, acredito que se ele tivesse trinca, ele jogaria de outra forma. Então, levando, juntando tudo, todas essas informações, a gente consegue avaliar lá, que é o que o Nilshand estava falando. A gente consegue perceber o nosso valor, o valor relativo da nossa mão. Porque também é importante que a gente avalie a ação do outro jogador, para saber quais são as possíveis mãos dele, certo? Então, aí tem um exemplo aí de uma mão. Nós temos um valor absoluto, que é uma trinca, e nós temos o Nuts. Ou seja, a gente não perde para nenhuma mão, a gente tem um jogo maior. E aqui tem um outro exemplo, que é a força de força com a mesma mão. Nós temos um par de oito também. E nós temos o mesmo jogo. O valor absoluto da nossa mão é uma trinca. Porém, o valor relativo da nossa mão é baixo. Por quê? Porque é um flop super carregado, certo? Nós temos uma trinca menor. Porém, tem chances de um jogador ter flush, dele ter seguido, dele ter trinca maior. Então, o valor absoluto da nossa mão é alto, porque a gente tem uma trinca. Porém, o valor relativo da nossa mão é muito baixo. Como essa mão vai ser desenvolvida? Vai depender. Pode ser que chegue de check-check até o river. Pode ser que ninguém aposte até lá. Só que as chances da nossa mão permanecer com essa força e puxar o pote, é muito... Provavelmente... Provavelmente não. Talvez na maioria das vezes a gente vá perder. Levando em consideração as mãos que o outro jogador tem, para continuar na mão caso haja aposta. Lembra que a gente falou aqui? É a força da nossa mão em comparação às mãos que vão se envolver na ação que tomamos. Então, se alguma mão continuar nesse flop, a menos que pata 2-2. A menos que dobre carta ou que você quadre. Porque é um... Imagina quais turnings que são bons para a gente, para a gente continuar na mão. E se o outro jogador joga agressivamente esse tipo de flop, em algumas vezes a gente deve até foldar essa trinca de 8. Eu sei que é difícil. Vocês estão falando aí que é difícil foldar pardiais. Mas tem situações que a gente tem que foldar flush. Que a gente tem que foldar trinca, nesse caso, por exemplo. Se bate mais uma de pausa. Se o jogador é muito duro. Você vê que ele só deu showdown lá de flush, de pardiais, de trinca. Aí você está aí com a sua trinca de 8. Você é o agressor pré-flop. Então, no flop a ação volta para... Ele dá check e você continua apostando. Você aposta. Ele dá outra. Ele dá check e raise. O que você vai fazer? Você vai continuar com a sua trinca de 8? Se o jogador é muito duro? É muito difícil jogar nesse tipo de flop. Então, aí tem um exemplo. Não sei se ficou claro para vocês. Sobre dois valores diferentes de mão. É o mesmo valor absoluto, né? Nós temos trinca nas duas situações. Porém, o valor relativo das mãos são bem diferentes. No primeiro caso aqui, nós temos top 7. Que é a trinca mais alta. E as chances da nossa mão vencer é muito alta. Menos que o oponente faça um jogo maior runner-runner, né? O que significa isso? Que ele precisa de outs combinados no turn e no river para poder fazer um jogo maior que o nosso. Então, as chances de nós vencermos aqui é muito grande. Então, o valor absoluto e o valor relativo da nossa mão é muito alto. Já na outra situação, o valor absoluto da nossa mão é a trinca. Continua sendo o mesmo. Porém, o valor relativo da nossa mão não é tão alto. Porque nós precisamos de cartas blank, que nós chamamos. Que são cartas que não ajudam em nada o jogo do oponente. Então, nós precisamos aí, por exemplo, de um 2 de ouros e um 3 vermelho também. Um 2 vermelho e um 3 vermelho, por exemplo. Porque 7 é ruim, 6 é ruim, valete é ruim, dama é ruim, pausa é ruim. E dobras, a gente nem sabe se dobra é bom para a gente. Então, para vocês verem como é complicado esse tipo de flop. E como funciona esse lance do valor relativo da mão. Então, espero que tenha ficado claro, se vocês conseguiram entender. O Dark Poker está falando aqui no R$0,25. Ir ao indireto com o Ex-Aise Rê é muito lucrativo. Tem um amigo meu, o Edson, que fala disso aí. Que em torneio bounty barato, ele com um valor absoluto, com um valor grande pré-flop. Ele prefere ir dar win. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que tem algumas situações específicas. Se você tem note dos jogadores, sabe que ele vai atolar com mãos piores e tal. Mas acho que você tem que avaliar bem. É óbvio que com o Ex-Aise Rê, na maioria das vezes, vai ser lucrativo você ir de all-in. Mas acho que tem que analisar muito bem. Decaveto falando, acho que até quadra de 8 é perigoso. Pois uns 6 e 7 de paus na mão do vilão estamos perdidos. Então, isso porque a gente nem falou dos Straight Flushes, né? É muito difícil, né? É claro, Nilxandir, né? Com quadra aí já é difícil foldar, né? Não dá pra foldar, né? Aí se tiver Straight Flush, parabéns. Porque precisa de duas cartas, meu, é muito difícil, né? Ele tá falando, no momento do torneio, o fold é necessário. Sim, eu concordo. Levando em consideração, como eu falei, né? Principalmente o perfil de jogador. Isso é muito importante pra você saber como você vai jogar. Range é imprescindível. Eu falo isso toda hora, às vezes fica amassante, parece que eu sou chata. Mas é que, depois que a gente entende bem range, nossa visão de jogo muda bastante. E isso é imprescindível. Gente, estuda range. Eu vou focar nisso aqui. Vou encher o saco de vocês nesse lance aí de range, porque é muito importante. É um assunto que eu gosto bastante, mas é que é muito importante mesmo entender bem como funciona. O Jama Rocker está perguntando, mas nesse caso, esse board monotone, tendo trinca de 8, é sempre fold? Ou dependendo da aposta do vilão, eu posso ver o turn e o river? Não, não é sempre fold, não. A gente tem que, como eu disse, tem que avaliar uma série de fatores. Como que o jogador vai jogar, se ele foi o agressivo pré-flop ou se você foi o agressivo pré-flop. E aí, o Jama Rockers, você vai entender bastante isso quando você dá uma olhada lá na... Ah, vou até procurar agora já a aula de ranges pra você dar uma olhada. Que a gente fala disso, sabe? Como entender, como jogar esse tipo de mão. Então, gente, o que a gente vai avaliar aí? Se nós somos o agressor pré-flop, se nós temos posição, em algumas vezes, dependendo do stack do jogador também. Porque, às vezes, o valor que tem no pote, em relação às fichas que nós temos pra trás, né? Que nós temos em jogo ainda, é muito alto. Às vezes, em algumas situações, eu atolo esse tipo de mão. Eu vou pro chão. Em algumas situações, se o meu stack tá curto, se é um torneio turbo. Se eu não tenho stack pra controlar o pote, às vezes, o que você pode fazer? Você pode apostar nesse flop, se betar, pequeno. Se o jogador é passivo. Porque jogadores, como eu disse, tem jogadores que jogam esse tipo de flop agressivo. Dá check e raise e atola, dá win. Só que tem também jogador que dá check e call, check e call. Se acertar o flush, ele paga. Se ele errar o flush, ele folda. Então, é importante você entender como o oponente joga. Se ele for um jogador passivo, você pode fazer uma aposta pequena. E reavaliar a turn, né? Bate um 2 de paus. Você vê como ele vai agir. Tem jogador que sai apostando. Isso vai... É muito importante que você veja como o jogador jogou mãos anteriores. Qual é a tendência dele. Você pode apostar pequeno nesse flop, dar check e turn e ver o river de graça. Se for uma scard card, né? Se for uma carta de paus. O que é uma scard card? É uma carta que completa o range do vilão. Você pode escapar em algumas situações. Se for uma carta blank, você pode levar pra showdown o valor da sua mão. Que é uma mão que tem um valor absoluto bom. Porém, relativo é baixo, como a gente já falou. Então, como você vai jogar, vai depender muito do seu stack, do momento do torneio e contra quem você tá jogando e a sua posição. Então, é uma série de fatores. Mas não. Não é sempre fold esse tipo de situação, tá? Fique claro isso. O André tá falando. Com essa trinca no flop, tem muito jogador que chove. Então, foi o que eu disse, André. Em algumas situações, dependendo do momento do torneio, da quantidade de fichas que eu tenho. Porque, às vezes, o pote tá tão grande que eu não consigo ver. Se eu não chovar nesse flop, eu não vou conseguir ver turn e river. Eu vou ter que foldar. E contra aquele jogador, eu sei que ele tem a imagem que eu sou dura. Normalmente, as pessoas acham que eu sou muito nítica. Eu sou dura. Então, talvez ele fold algumas mãos que tem uma equidade muito boa contra o meu par de oito. Que eu não vou conseguir ver turn e river se for jogada. Entende? Então, em algumas situações, como eu disse, sim. A gente pode jogar esse tipo de mão dando a win. Em algumas outras, a gente vai sim foldar. Em algumas outras, a gente vai dar check ou fazer uma aposta pequena. Então, tem todas as possibilidades. Essas possibilidades, a ação que você vai tomar, vai depender de outros fatores. Então, que são as outras aulas que a gente assistiu e as próximas que a gente vai fazer também. Em julho, na última aula de julho, eu vou fazer uma live session. E lá, a gente vai conseguir falar sobre esse tipo de situação ao vivo. Então, eu queria muito que vocês participassem dessa aula. Claro que eu queria que vocês participassem de todas, né? Porque eu vou usar, vou tentar usar todo o conteúdo que a gente falou nas aulas nessa live session. Vou jogar só uma tela para conseguir conversar com vocês mesmo. E para tirar todas essas dúvidas. Porque aqui a gente está usando situações estáticas, né? É claro que no poker, nenhuma mão é igual a outra. Todas as situações são únicas. Porque cada jogador tem um perfil. Nunca vão estar os mesmos jogadores na mesma mesa, com os mesmos stakes, na mesma posição. No mesmo momento de torneio, no mesmo valor de banho. Enfim, cada situação é única. Então, é necessário que a gente tenha muito tempo de jogo para a gente conseguir entender e analisar tendências. Mas é importante que a gente estude aqui, como a gente está fazendo estático. E estude também no dinâmico. Que são as live sessions, as sessions reviews. Eu vou ver se eu faço também review, que é importante para a gente entender como funciona tudo. Ah, o Dark Poker falou uma coisa também que é importante. Dependendo também de quantos jogadores estão envolvidos na mão. Bem lembrado, eu esqueci desse fator e é fundamental. Lembra que a gente conversou? Quanto mais cartas, mais chances de acertar. Logo, quanto mais jogadores, mais chances de alguém ter acertado também uma mão com valor alto. Talvez maior do que só a trinca de 8. Então, como a gente viu aí, é muita coisa que a gente tem que avaliar para eu falar como agir nesse flop. Então, mas a única coisa que eu tenho para falar, Jamar Rockers, é que não, não é sempre fold. Deixa eu procurar aqui, vou ver se eu acho aula para você. Enquanto isso, se vocês quiserem falar alguma coisa. Hoje, eu quis falar sobre o valor relativo e o valor absoluto. Que principalmente o valor relativo ainda não é bem claro para muita gente. Quis que vocês entendessem bastante sobre, de fato, que há um flop seco e um flop carregado. E a gente ainda vai falar sobre outros conceitos de textura de borda. Principalmente quando a gente estiver jogando, quando for essa live session aí. E a próxima aula vai ser conceitos de cibete. Que a gente vai ver quais são os melhores flops para cibetar. Vamos falar um pouquinho sobre size. Depois eu vou fazer uma aula só sobre size. Que depois que eu entendi que tamanho de aposta. Que a gente consegue induzir o jogador a tomar uma ação de acordo com o tamanho da nossa aposta. Minha vida mudou também. Duas coisas que mudaram o meu jogo. Range, entender como funciona a range. E size batch. Cadê essa aula? Vou procurar aqui para você. Grupos por posição. Vamos ver. Quem está... A DKB está perguntando. Renata, me tira uma dúvida. Posso estar errado ou ser medroso? Mas se tiver um all-in de alguém, eu foldo dando risada. Principalmente se faltarem poucos caírem para entrarmos no ITM. O que você acha? Eu não entendi sua pergunta. Desculpa. Obrigada, Tessitrion. Obrigada, galera que participou aí da aula hoje. Espero que vocês tenham entendido aí sobre os tipos de bordo, né? O seco e o... Eu ia falar molhado. Secos e molhados. Oh, meu Deus. Sobre o bordo seco e o bordo carregado. E principalmente o valor relativo da nossa mão. Isso é muito importante. Jamal Rockers, você tem Facebook? Então, eu agendei sim uma live session. Vai ser na última aula de julho. Que eu acho que aí a gente já tem conteúdo suficiente para poder discutir na aula. Daí depois eu vou tentar fazer uma por mês, pelo menos. Eu acho bacana. A galera gosta. Eu gosto também. Eu acho que é uma forma de a gente consolidar o aprendizado, né? E discutir, tirar dúvidas, enfim. Legal. Eu vou ver se eu consigo aqui no Facebook te mandar. Não sei onde foi para a aula, gente. Ah, o Bursomelier colocou aí a data. Obrigadão, Bursomelier. O Bursomelier está falando que foi a primeira aula de pôquer. Que legal. Seja bem-vindo. Espero que você esteja aí com a gente todas as terças. Seria legal se você visse as aulas anteriores para entender como... Como funciona, sabe? Do zero e tal. Não sei se você joga há muito tempo. Mas mesmo que você jogue, é legal porque talvez você tenha uma outra visão, sabe? Do jogo. Bom, galera. É isso. Boa noite. Espero que vocês tenham curtido a aula. Conto com vocês a semana que vem para a gente falar sobre conceitos de continuation batch. Eu vou procurar aqui o link da aula de range e coloco aqui no chat, beleza? Ou eu... Se vocês estiverem em Twitter, eu tweeto de novo. Enfim. Ou... Jamahockers, me procura no Facebook. É barra xx. Se você puder me mandar uma mensagem lá, eu consigo te mandar a... Achei! Eu estava procurando enquanto isso. Finalmente. Beleza, Nilshand. Obrigada. Obrigada mesmo, galera. então até semana que vem, beleza? beijos tchau